Apesar de eu ter participado do movimento sindical praticamente 40 anos fazendo greve, então todo mundo imagina que a gente adora fazer uma greve. E apesar de entender que a greve educa muito, a greve politiza muito, a greve faz o sujeito se auto-perceber muito. Mas eu sempre senti receio de fazer a greve, uma espécie de um medo de fazer a greve, e nunca entendo a importância dela. Eu me conheci dentro da greve, me fortaleci dentro da greve, mas não acho que é uma coisa que você deva ficar fazendo aleatoriamente. Para mim sempre ela tem que construir a identidade do sujeito, ela tem que fazer o sujeito perceber por que ele vai fazer aquilo e ela tem que sair mais forte lá dentro da base, e não de cima para baixo. Eu tive 33 anos de muita intensidade no movimento bancário, no movimento bancário-sindical. E aí em 97 nós vamos ter uma, eu vou ter uma notícia muito linda, que ficou para mim, e é sagrado, gente. A gente conquista o Vale Alimentação, e conquistamos ele só nos ameaços de... Eu penso que o banqueiro, entendendo que ia ser duro, resolveu só com... A gente tinha um movimento, nós chamávamos Kinder Ovo, que era uma paralisação de surpresa aqui e ali, que nós fazíamos... De repente nós surpreendíamos um banco, e por isso falamos que Kinder Ovo é uma surpresa, né? Fazíamos aquela surpresa, e aí vem a notícia, o Berzoine, presidente do sindicato, dá uma notícia para a gente de que havíamos conquistado o Vale Alimentação. Gente, Berzoine, se você estiver escutando aí, pode botar esse no currículo como uma das coisas mais sagradas da vida, é que a sua direção naquele momento, todo o corpo diretivo do sindicato, nós todos, e você como uma espécie de baluarte ali, é a conquista mais importante para mim que a classe trabalhadora teve naqueles dias, né? Porque até aquelas pizzas da noite que você come em família, né? Aquele Vale ali tinha... Já a refeição a gente já fazia isso, né? Já faz isso. Tinha uma importância muito, muito grande e veio para ficar. E é um salário meio que indireto, né? Era uma composição salarial, é uma composição salarial, ou refeição e alimentação tão forte, tão sagrada, é uma moeda corrente que dava uma segurança, dá uma segurança ao trabalhador que recebe, né? Muito grande, muito grande. Então, é como se eu pudesse, como se... Eu estou imaginando que a 97 fosse hoje, eu queria estar dando os parabéns ainda hoje, aqui nesses 100 anos de movimento sindical, porque é uma conquista sagrada, né? A alimentação é algo sagrado na vida do ser humano, né? E para mim foi um movimento, foi uma conquista que eu vou me lembrar para o resto da vida da importância do movimento sindical e que ficou referência para outras categorias imediatas, securitário, uma série de categorias no país, né? Isso me marcou muito esse dia. Obrigado.